E aí galera, você aí no canal do Youtube que curte o meu canal e também nas redes sociais Meu canal é Alexandre Rosa, patrocinado pelo Salão Léo Cabelereiros E hoje eu vim trazer mais uma inovação aqui pra você dona de casa Pra você que também aí, como eu, que gosta de ajudar a sua esposa, sua namorada, limpando as louças E aqui em casa hoje aconteceu um pequeno incidente, que quebrou um copo aqui na hora de lavar as louças E a gente já viu várias reclamações, já vi várias reportagens dos garis, né, do pessoal que recolhe o lixo Que cortam a mão, machucam aí, por causa de imprudência da gente mesmo Que a gente é morador e tem que ter consciência de fazer um descarte do lixo consciente Hoje aqui eu vou trazer duas dicas pra você rapidamente Você pode usar um litro de óleo descartável, como esse, e recortável com a faca Ou também uma lata de leite, vasilha, alguma coisa Porque essa lata de óleo, por exemplo, tanto a lata de óleo como o litro de leite Que a lata, todos os dois são produtos que vão pra reciclagem Eles usam pra fazer reciclagem Então tá aqui o copo quebrado Em momento algum, muito cuidado pra fazer esse procedimento Pra você não cortar a sua mão Pra você dando de casa também Pra fazer um descarte consciente Nesse caso, você recorta A gente vai fazer com um litro de óleo Você cuidadosamente vai colocar o copo que foi quebrado aqui dentro E o porquê disso aqui? Porque na hora que o gario ou lixerro da sua região aí que for Ou a pessoa que for fazer a reciclagem Se tratar de um produto transparente Ele vai ter que ir nos carros aqui dentro Entendeu? E ele precisando de cortar a mão E fazendo o descarte consciente E você vai usar um pedaço de fita Transparente E vai colar Essa boca Pra evitar que venha a cair Certo? Lembrando Se você que gosta de lavar as louças Ajudar a reciclagem Pode acontecer isso A gente nunca tá Nesse sentido de acidente Aqui ó Descarte consciente Agora o produto já tá seguro Pronto pra fazer o descarte Certo? Isso aí serve pra zona de casa Você que gosta de ajudar a sua mãe Sua esposa Quem seja Vamos ter consciência Que tem pessoas que trabalham com isso aqui E isso aqui também é um material importante Pode machucar seriamente Desde já gosto Quero agradecer a todos que curtem o meu canal Você que gostou do vídeo Compartilha Indica seus amigos Inscreva-se no nosso canal Pessoal O vídeo ainda não acabou Traz aqui pra vocês a informação rapidinho Tá certo? Muita gente me perguntando aí nos comentários Quanto que eu tô ganhando no YouTube Quanto que dá pra tirar por mês Gente No YouTube não tá pra ganhar dinheiro assim como vocês pensam No YouTube quem ganha dinheiro são os cantores Os artistas aí que publicam seus vídeos E tem milhões e milhões de visualizações Eu que tenho poucas visualizações A gente não ganha nada Eu dependo do meu trabalho pra mim sobreviver Então se você gostou dos nossos vídeos E gostou do meu canal Você que já curte Compartilha os nossos vídeos Se você quiser nos ajudar Pra nós estar mantendo o nosso canal no ar Comprando em novos equipamentos De filmagem, de edição A gente tá postando pra vocês Os melhores vídeos possíveis Você pode nos ajudar Em qualquer valor Que você quiser nos ajudar Em dinheiro Você pode depostar No banco da Caixa Conômica Federal Na agência 1253 Tá aparecendo aqui embaixo também Agência 1253 Operação 013 Conta 000 17 334 Dígito 8 Em nome de Alexandre Rosa de Souza Que sou eu Proprietário do canal Com patrocínio do Salão Léo Cabeleireiros Então pessoal Puxe aí a nossa página Compartilhe E se Deus tocar no seu coração Se você quiser nos ajudar Você que gosta de assistir os meus vídeos Aprende algumas coisas Com as informações que eu passo pra você Por favor nos ajude O valor que você quiser depostar Será bem vindo Então aqui Essas são as informações aqui Da minha conta bancária Se você quiser nos ajudar Será muito Agradecível Pela sua ajuda Certo? Desde já Que Deus abençoe vocês E obrigado a vocês Que curtem o meu canal Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço